Olá pessoal, no assunto da aula de hoje então, na nossa aula, vai ser falar um pouquinho sobre como funciona a herança aqui na programação orientada a objetos. Herança e polimorfismo hoje, acho que vai dar tempo para a gente falar esses dois assuntos aí. Então vamos tentar ser bem breves no nosso vídeo para não ficar muito cansativo. Vamos então falar sobre essas heranças aí. E qual o objetivo da herança? Então o objetivo da herança na orientação de objetos é o reaproveitamento de código. Embora haja controvérsias quanto ao acoplamento das classes, ou seja, a dificuldade de dar manutenção às classes através de algumas características que a herança tem, mas isso vai ser possível reaproveitar código. Às vezes pode ser útil quando a gente estiver desenvolvendo um aplicativo, fazendo alguma coisa lá, orientado a objetos, ok? Então, a herança, como funciona a herança? A herança pode ser representada dessa forma, nós temos outras formas também de representar ela através do diagrama, né? Diagrama de classe, depois eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Mas olha só, a herança funciona assim, né? Eu tenho aqui uma classe chamada pessoa e tenho um aluno, um professor, por exemplo, que são também pessoas, né? Então a redução podem herdar da classe pessoa. Nós já vimos isso em um monte de dados, então fica simples para vocês entenderem aqui, né? Nós podemos ter também diversas heranças, digamos assim, uma hierarquia de heranças, por exemplo, um animal, né? Pode ser um mamífero, pode ser uma ave, um mamífero pode ser um cachorro, um gato, uma ave, pode ser um cavião, uma galinha, né? E assim vai. Então a herança, ela no mundo real funciona assim e na orientação de objetos também eu posso mapear isso, né? De uma forma a funcionar bem no código. Vou tentar ser mais rápido, né? Para a gente fazer aqui logo. Então olha só, uma classe pode herdar exemplos práticos, né? Lógico. Então uma classe, ela pode herdar uma definição de outra classe, ou seja, eu posso estender os métodos e atributos da outra classe, ou seja, eu posso reutilizar os atributos e métodos de uma classe através de uma herança, né? Quando eu crio uma nova classe e herdo da classe anteriormente criada, eu crio uma chamada de subclasse, né? E a classe original da qual eu herdei geralmente é chamada de superclasse, ou classe pai, ou classe ancestral, né? Conforme nesse material que está aqui. Então eu posso utilizar, né? Aqui eu posso chamar de subclasse, ou classe filha, né? Ou a classe mais, a classe mais genérica, digamos assim, eu posso chamar ela de classe pai, ou classe mãe, né? Classe ancestral, ou superclasse, ok? São nomenclaturas que a gente dá, na verdade se trata do mesmo tipo de classe, né? Aqui no Python ele permite a herança múltipla, ou seja, eu posso herdar de várias classes, né? A gente não tem esse conceito em algumas linguagens por aí, né? Em algumas linguagens a gente não tem. Por exemplo, em Java a gente não tem esse conceito de herança múltipla, mas aqui no Python a gente tem. Depois eu vou falar sobre isso, mas isso não é o assunto da aula de hoje. Vamos lá, então, uma classe, ela pode ser definida a partir de outra já existente, ou seja, ela vai abstrair, ou ela vai pegar os dados daquela outra classe, né? Então uma superclasse, ela detém nela, ou seja, ela junta nela todos os atributos e métodos de operações, né? E métodos que vão ser importantes para ela e para as classes filhas. Então ela vai juntar todas as suas propriedades e atributos ali, que são semelhantes entre essas classes mais especializadas, né? E as subclasses, ou as classes filhas, elas vão herdar essas características, né? E além de possuir as suas próprias características, como a gente já falou também lá no banco de dados. Ou seja, além das classes, além dos atributos e métodos da classe, da superclasse, ou da classe pai, ou da classe mãe, ele vai poder ter, então, seus próprios métodos, seus próprios atributos, ok? Geralmente é assim que acontece. Então, ó, vai ser representado, né? Basicamente como uma herança que nós vimos lá no diagrama de entidade e relacionamento, né? Relacionamento, então, vai funcionar dessa forma, né? Os itens mais gerais vão ficar na superclasse e os itens mais específicos vão ficar na subclasse. Então aqui, ó, então tem o que eu tenho que perguntar. É um, ou seja, quando eu venho na subclasse eu falo assim, terrestre é um ou é um tipo de veículo, né? Terrestre é um veículo? É, se for, então cabe uma herança, né? Aéreo é um veículo ou é um tipo de veículo? Se for verdade, cabe uma herança. Agora, se não for, né? Se não for, se for só para herdar alguns atributos, alguns métodos da classe, da superclasse, não posso ter uma herança, ok? Então, vamos ter isso sempre em mente. Só vai caber uma herança se ele usar todos, todos os métodos da classe, da superclasse, certo? Então, não faz sentido eu ter uma herança, fazer uma herança só para herdar um método lá da outra classe, né? Para eu reutilizar um método só. Não faz sentido a gente fazer isso, porque acaba dando mais problema do que solução. Vamos lá. Então, suponho que a gente tenha duas classes. A classe A, aqui nós temos um exemplo, um diagrama de classe minimalista, né? Digamos assim, onde eu tenho o nome da classe. Aqui, na parte superior, seria o nome dos meus atributos, né? A gente já viu isso em aulas anteriores. E, aqui nessa parte, nós temos o nome dos nossos métodos. Método M3 e M4. Aqui é a abertura e fechamento de chaves. Parece mais um O, mas é uma abertura e fechamento de parênteses, desculpa. Então, o objeto da classe B também é um objeto da classe A, ou seja, um objeto herdando da classe A. Então, se eu quiser alterar o M3, eu posso modificar na classe A. Se eu quiser alterar o método M3, por exemplo, eu quero mudar ele. Então, eu venho aqui só na classe A e mudo. Se eu tivesse copiado, por exemplo, da classe A e colado aqui, teria que mudar aqui e também teria que mudar na classe B. Quando eu tenho a herança, eu posso mudar só na classe A, que já está mudado, né? Para a classe B também. Então, isso facilita em alguns momentos, né? Claro que tem outras situações que, às vezes, atrapalham. Mas, nesse caso, ajuda, né? Eu posso criar umas notificações que vão ser mais facilitadas para mim ali. Aqui eu tenho um exemplo melhor, né? Isso daqui dá até para a gente fazer um exemplo rapidinho lá no Python, para a gente ver como isso funciona, né? Um exemplo prático aí, para a gente ver a herança. Então, aqui, nós temos um diagrama de classes, né? Uma classe funcionário que tem atributos nome, nasce e salário, né? E métodos para informar o salário e para calcular a idade, certo? Calcular a idade. Então, nós temos esses dois métodos e esses atributos, né? Na classe funcionário. E a classe gerente, que herda de funcionário, ou seja, porque gerente é um funcionário, né? O programador é um funcionário, então, cabe uma herança aqui. Além dos atributos nome, nascimento e salário, eu tenho um outro atributo chamado projeto. E um método para informar o projeto, que seria o setprojeto. Depois a gente pode fazer isso através dos propers que a gente já viu também na aulas anteriores, né? Aqui o programador tem, além dos atributos e métodos da classe funcionário, ele tem a linguagem que ele programa, né? Então, para informar a linguagem, então, e o método set-linguagem, né? Digamos assim, para informar a linguagem, né? É um método para obter também essa linguagem se eu quiser, em algum momento, recuperar, ou seja, ver que linguagem que o programador utiliza. Então, vamos ver como funciona isso. Vamos fazer essa herançazinha rápida aqui lá para vocês verem como funciona no código. É bem simples de fazer, não tem nada de muitos bichos de sete cabeças, né? Algumas coisas a gente tem que entender, e às vezes pode ser um pouco mais complexas, Mas, geralmente, é assim que vai funcionar. Vamos ver aqui, então. Eu tenho aqui o meu paixame aberto. Eu vou... Eu vou criar aqui. Eu tinha até criado um exemplo herança. Só que eu criei uma outra coisa aqui dentro, eu vou criar um outro projeto. Então, eu vou vir aqui em File, Novo, New Project, né? Vamos colocar aqui, exemplo, herança. Opa! Heranca, né? Para ficar mais... O nome mais... Signo mais certo, né? Mais... Sem caracteres especiais. Então, exemplo heranca 2, porque eu já tenho o exemplo heranca lá. Então, vai ficar dessa forma, né? Vou mandar criar meu projeto. Ele vai perguntar onde que eu quero criar. Vou mandar no Attact aqui, né? Para poder criar aqui mesmo. Para evitar de ficar abrindo outra janela. Então, ele vai criar o projeto aqui. Enquanto ele cria, né? De repente, ele vai criar aí. Vou dar uma válvazinha. Ele acabou de criar aí o projeto. Está aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Ah, tá. Está no Heranca 2. Esse daqui eu quero, né? Então, eu tenho esse projeto. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Para que caiba os meus códigos ali do lado, né? Então, aqui eu vou vir aqui e clicar com o botão direito em cima da pasta. Vou mandar em new, né? New Python File. Então, eu vou criar, então, a primeira classe. Que é a classe funcionário. Então, eu vou criar o arquivo funcionário. O arquivo funcionário. Vou dar um Enter. E aqui nós vamos criar a classe funcionário. A classe funcionário. Pessoal, no Python 2, quando a gente cria uma classe, a gente colocaria, né? A gente colocaria assim, ó. Object. Aqui. Porque ele é herdando de object. Então, quando eu faço uma herança, eu vou ter uma herança aqui de object. Que é a classe mãe de todas as classes. Digamos assim, né? Na orientação a objetos. Aqui, no Python 3, a gente não precisa fazer isso, né? A gente pode simplesmente deixar em branco isso. Na verdade, essa herança não vai deixar de existir. Ela vai existir. Só que ela vai estar implícita. Ou seja, a gente não vai ver isso ali. Mas ela vai existir, aquela herança da classe object. Então, eu vou falar isso melhor aí. Pra vocês entenderem melhor. Então, eu vou ter aqui, né? Como a gente já está acostumado a fazer os slots. Então, vamos fazer aqui, né? Tentar ser breve, né? Então, nome, vírgula. Colocar entre aspas aqui. LINE. Pra ser protegido, né? LINE. Vírgula. LINE. SALÁRIO. Né? São esses três atributos aí que fazem parte, então, né? Que são os atributos da classe funcionário. Então, aqui nós vamos criar o nosso construtor. Né? Da mesma forma que eu ia criar anteriormente. Antes de criar o construtor, a gente pode criar os protectos, se quiser, né? Vamos criar os protectos, então, ó. Colocar arroba, protect, né? Ele já era pra ter criado aqui automaticamente um def pra mim. É... Def. NOME. Então... RETURN. Self. NOME. 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 OK. Nosso propete tá... Tá pronto, né? Vamos criar, então, um set pra ele. Então, NOME. SETTER, né? Hã... Def. NOME, também. Self. NOME. OK. Falamos bastante sobre essa questão do encapsulamento, né? Então, vamos colocar aqui, self. SETTER, NOME. SETTER, NOME. Recebe. NOME. 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 Beleza. Fizemos esse processo, então, do GETSET pro NOME. Fazer o mesmo que os outros dois? Só vamos copiar aqui, ó. Pra adiantar nosso trabalho aqui, né? Colar, e vamos definir o propete pra NAS. NAS. Beleza. Hã... Vou colocar aqui que vai ser NAS.SETTER, né? NAS.SELF, vou passar dados de nascimento aqui. NAS.SELF, NAS.SELF, por que que eu tô fazendo isso antes do construtor? Eu já falei sobre isso. Nós vamos passar pelo propete os elementos também lá no construtor. Não é obrigatório fazer, né? Eu vou fazer pra... Hã... Porque eu gosto mais dessa forma. Fica mais encapsulado, né? Fica melhor encapsulado aí os nossos elementos. Mas não é obrigatório, né? Eu poderia passar direto o self-nome igual a nome lá dentro do construtor. Como a gente já fez anteriormente em alguns momentos. Salário. Salário. Ok. Então, fizemos aqui, né? O informar salário e calcular idade. Calcular idade a gente não criou, né? Calcular idade nós podemos... Criar um método pra calcular essa idade aí. Porque o informar salário é só o set... É só o get, né? Get salário. Então, é... Deixa eu ver aqui... Ah, tá. Eu já tinha feito aqui, né? Get salário daqui, então... Opa. Salário. Aqui eu vou retornar o salário. Então, é só pra retornar o salário. Então, get salário é esse aqui. Né? O informar salário. Ok? Então, vai ser dessa forma. Já o calcular idade, a gente pode criar esse método aqui. Né? Depois, feito todos os atributos aqui. Então, vamos fazer o nosso... O nosso método construtor, né? NIT, né? NIT, eu vou colocar aqui ele recebendo o nome. Opa. NAS. Eu vou aumentar aqui, né? Pra todo mundo pra ver o código direitinho. Senão, a gente pode perder um pouquinho aí. Depois eu volto lá no código pra gente dar uma olhada, tá? Então, vamos lá. Nome NAS. Mais fácil de programar assim, né? Salário. Beleza. Então, se eu quiser deixar esses como opcionais, como já falamos sobre isso anteriormente. Se a gente quiser deixar como opcional passar esses valores, eu posso colocar aqui, né? Deixar assim. Né? Colocar valores vazios. Eu posso colocar, né? Recebendo valor aqui. Aqui não tem problema. Coloca espaço. Vamos deixar sem. Então, vamos colocar aqui. Assim, né? Beleza? Então, aqui. Dentro do construtor, eu vou chamar os propers. Então, vamos colocar assim, ó. Self.nome. Vai receber nome. Né? Self.nas. Vai receber nas. Eself.salario. Vai receber salário. Beleza. Recebeu, né? Fez. Passou para as variáveis, né? Através do propers. Então, o self.nome. Tá chamando essa função. Que vai pegar o nome e vai. Né? O self.nome. O setter aqui, né? Isso aí. Ele vai pegar o nome e vai passar para a variável. Andeline o nome ali. Então, dessa forma, eu tenho os meus atributos todos setados corretamente. Beleza. Então, criamos o funcionário. Vamos criar, então, o nosso método de calcular idade. Então, vamos def.calcular.idade. Deixa eu dar uma olhada lá como é que está o nome, né? Tá desse jeito mesmo, então. Se tá desse jeito mesmo, vamos deixar. Ele não pede parâmetro, então. É só o self mesmo, ok? Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou... Para calcular a idade, nós podemos fazer uma... Nós podemos reverter, né? Reverter os métodos da... Nós podemos usar os métodos da classe string. Então, pessoal, nós vamos tentar fazer uma forma de calcular a idade aqui. Uma forma que eu fiz há algum tempo atrás. Não pergunte como isso funciona direitinho, porque nem eu mesmo sei, né? Mas vamos lá. O que a gente vai precisar de fazer aqui, então? A gente vai precisar de pegar a idade. Vamos levar em consideração que a pessoa vai informar a idade no formato, né? De dois valores, né? Vamos pensar aqui. Dois valores para dia, dois para mês e quatro para ano, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou... Remover... Eu vou remover a string... Eu vou remover os caracteres da string. Tá? Da string nascimento ali. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, nas... Eu vou transformar isso inteiro, mas por enquanto não, né? Por enquanto eu vou remover... Nessa linha, vou remover apenas os caracteres barra. Então, eu vou colocar assim, self. Nass. Ou... Deline Nass. Poderia ser qualquer um dos dois, porque eu estou dentro da classe, eu posso usar o Deline Nass. Ou posso usar o Nass, né? Como eu estou dentro da classe, eu não tenho esse prerrogativo de usar os elementos mesmo privados, né? Mas vamos lá. Então, Nass. Deixe-me pensar aqui, qual que é o... Replace... Acho que é o método Replace. Deixa eu só fazer um teste aqui. Tá? Só para fazer um teste, por exemplo. Né? Eu coloco aqui um string, e aí vou... Aqui tem os métodos da classe String, né? Então, para mim dar uma olhadinha aqui... Acho que é o Replace mesmo. Deixa eu só... Replace. Replace mesmo. Pego o... Velho e... E substituro pelo novo, né? Então... Replace Out e New. Retorna um string. Ok. Tá. Então, é esse mesmo que eu vou fazer aqui. Os métodos da classe String... Aí depois vocês dão uma pesquisadinha, né? Para... Se quiser ver, faça daquele jeito que eu acabei de fazer. Replace. O valor antigo vai ser... Uma barra, né? Ou seja, no lugar que ele encontrar uma barra, ele vai substituir por um string vazia, né? Valores... É... Sem valor. Ok? Então, essa variável recebeu isso. Agora eu vou inverter ela. Então, eu vou colocar aqui. Nas... 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 Int... Igual. Eu vou colocar para ele converter para inteiro. O Nas... Int... Vamos colocar assim, ó. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Menos um. E ele... Isso aqui, né? Ele vai fazer aquele processo de... De pegar um pedaço da String que vai do início até o fim. Aqui seria o parâmetro de início. Aqui seria o parâmetro de fim. E aqui seria... Como que ele vai fazer isso, né? Ele vai de onde até onde. Então, como eu quero do início ao fim. Então, ele vai fazer isso. Só que vai fazer ao contrário. Porque eu estou colocando menos um. Tá? Então, será que vai funcionar? Depois nós vamos ver, então. Se vai funcionar isso aqui, né? Feito isso, então. Ele converte para a String e armazena naquela variável ali. Agora... Vamos pegar... Né? O... O... O ano atual. Para poder... É... A data atual, né? Para poder... É... Inverter também. Vou pegar a data atual. Nós vamos usar... É... Uma variável chamada agora. E vou colocar assim. É... DateTime. É... Ponto Now. O método da classe DateTime. É... Ele está falando que... Vai precisar fazer import... Import disso, né? Então, eu vou mandar importar. Eu acredito que... É esse daqui mesmo. Deixa eu ver se funcionou. Isso mesmo. Afon DateTime. Import DateTime. Beleza. Então, ele faz a importação para mim automático. Se não fizer automático, você tem que escrever esse aqui lá em cima, né? Mas vamos lá. Então, ele pegou o tempo nesse momento. Agora, eu vou pegar... Ahm... O... O ano atual... É... A data atual. Data atual. Só que eu quero ela ao contrário. Então, eu vou colocar assim, ó. Igual. Agora, ponto. Um... Um... Year. Mais. Deixar um espaço vazio assim no meio. É... Eu acredito que vai precisar de converter para STR. Deixa eu só ver o que ele retorna a esse year aqui também. Deixa eu só um instantinho, né? Ó. Ele retorna um DateTime. Então, esse é o retorno. Então, para que ele converta, vamos ver se ele vai converter utilizando o STR aqui. Somente a conversão, né? Se ele converter para mim, fica melhor. Vamos lá. Então, vamos fazer a mesma coisa para o mês. Né? Então, agora, ponto. Month. Beleza. Mais. Eu vou continuar, né? Na mesma linha aqui. STR. Opa. Faltou um outro mais aqui. Mais, mais, mais. E STR. Agora, ponto. Day, né? Ponto. Beleza. Então, ó. Né? Colocatenando o string, pegando o ano, mês, dia. Né? Mesma forma ali. Depois nós temos que... Eu vou ter que mandar escrever esses negócios para ver se está dando certo, né? Então, vamos lá. Feito isso, agora eu vou fazer a conversão. Né? Eu vou fazer a conversão para inteiro isso aqui. Atual igual a int data atual. Né? Eu vou converter para inteiro. Ok? Convertido para inteiro. Agora, então, nós vamos fazer retorno. Vai pegar a data atual. Menos a data. Menos o nas int, né? Que é a minha data de nascimento. Convertido para inteiro. Isso tudo dividido. Dividido. Ih, cara. Agora, me deu branco. Mas vamos lá. Dividido por 10 mil. Beleza. E vou precisar de ter uma conversão, né? Uma conversão para baixo. Então, vamos colocar o Mac.Floor. Fazer um arredondamento para baixo aqui. Ele vai pedir para mim fazer o import do meu math, né? Que é a classe. Que é o módulo que traz funções matemáticas, né? Vou mandar importar. Meleza. Então, vamos ver se funcionou, né? Depois a gente vai passar uma data e ver se realmente funcionou. Vamos fazer esse teste, né? Então, fizemos o nosso calcularidade. Terminamos aqui. Agora, vamos fazer, então, o nosso objetivo, que é... Herança, né? Então, fizemos a classe funcionário. Agora, vamos fazer... Opa! Aqui tem uns módulos. Depois eu vou passar para vocês aí. Não é isso que eu quero mostrar aqui. Deixa eu ver ali que eu vou... Cadê meu? Tinha uma aba. Acho que eu fechei sem querer aqui. O meu material que eu estava usando. Deixa eu abrir novamente, né? Beleza. Acho que agora vai funcionar. Na verdade, eu acho que eu estava só minimizado ali. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos diminuir aqui só um pouquinho. Na verdade, vamos deixar assim mesmo. E vamos criar agora o gerente e o programador. Vamos criar o gerente. Vai ser rápido. Não vai demorar. Vamos criar o gerente aqui, né? Então, fizemos a classe funcionário. Colocamos os importes que a gente precisou, né? Fizemos os métodos. Agora, vamos criar, então, a classe gerente. Então, new. Vamos criar o new file. E vou criar o arquivo. Opa! Poderia ser ali mesmo, mas eu vou em new python file. Para a gente colocar a extensão automática para mim. Na verdade, eu poderia ter criado ali mesmo. Colocado o ponto pai e pronto, né? Então, gerente. Não precisa aqui. Não precisa nem de colocar o ponto pai. Beleza. Criou. Gerente. Agora, aqui, nós vamos, então, criar a classe gerente. Classe gerente. Aí, assim, eu crio uma classe normal. Como a gente já falou, se eu quisesse fosse uma classe normal, ela herdaria de object, né? Porque é uma classe mãe de todas as classes. Então, já tem essa herança implícita. Mas, eu posso criar mais uma herança. Então, aqui, a herança que eu vou criar. Vou criar a herança de funcionário. Porque gerente é um funcionário. Ele dá esse errinho porque eu preciso fazer a importação. Como eu estou em arquivo diferente. Se fosse no mesmo arquivo, não era necessário. Não era necessário. Como eu estou em arquivo diferente, eu vou parar o mouse aqui sobre o elemento. Ele vai mandar fazer import para mim aqui. Então, ele... From funcionário, import funcionário. Então, ele já vai criar para mim o import necessário. Para que eu tenha, né? Uma herança do funcionário aqui. Ok? Eu vou colocar um PES aqui. Se vocês notarem ali, eu vou criar um arquivinho de teste. Vou clicar com o botão direito. Python File de novo. E vou criar um arquivo de teste. Nesse arquivo de teste, A gente pode criar, né? Alguns programadores... Gosta que a gente faça, né? Nos arquivos de teste, faz assim. If... Deixa eu só ver no exemplo da outra aula aqui que eu fiz. Name igual a main. Essa parte aqui, né? Seria como fazer... Para verificar se... Fazer uma verificação, né? De que isso tem... Se é a classe principal antes de executar, né? Então, if name igual a main. Então, agora nós vamos fazer aqui dentro os nossos testes. Então, eu vou criar um objeto da classe gerente. Olha só. Eu vou precisar do gerente. Eu vou fazer import dele aqui logo. Então, from gerente, ou seja, do arquivo gerente, import gerente. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Aí, eu vou colocar assim. G igual gerente. Ele não pede... Ele não pede os atributos. Ele não pede... Ele não vai dar erro. Eu acredito que não vai dar erro. Vamos colocar assim. Print. E ponto vars. Vars, não. Vars g. Vars g. Vamos ver o que vai mostrar aqui. Se é que vai mostrar alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos rodar. Ó. Beleza. Então, ele falou que é um... Um... Dicionário... Nosso dicionário está vazio. Por que o nosso dicionário está vazio? Eu já falava naquela aula anterior. Quando eu crio os slots, ele tira o dicionário da classe para mim. Mas, se eu mandar escrever, se eu mandar, né? Vamos colocar assim. Vamos criar o gerente. Vamos colocar valores nele. Vamos colocar o nome do gerente. Colocar aqui fulano. Vírgula. Ele já coloca ali a data de nascimento que ele vai pedir. Então, vamos colocar aqui a data de nascimento. Doze do... Seis de mil novecentos e oitenta e cinco. Sei lá. Vamos colocar assim, né? E o último parâmetro é o salário. Vamos colocar aqui que ele ganha cinco mil seiscentos e oitenta e cinco. E cinco e oitenta e quatro. Beleza. Então, agora eu vou mostrar assim. G ponto... Calcular idade. Vamos colocar primeiro o nome, né? Colocar assim. G ponto nome. G ponto nome. Mais. Vamos colocar aqui um... Colocar aqui um barra N. Vamos dar uma quebra de linha. Cadê a minha barrinha? Sei lá onde é que tá a minha barrinha mais, pessoal. Barra N. Vamos colocar aqui um mais. Beleza. Vamos dar executar novamente. Deu um errinho. Dizendo aqui. Ah tá. Que é inteiro. Ele tá falando que isso aqui pra mim é isso aqui inteiro. Então, ele não pode concatenar. Então, vamos converter isso aqui pra... String, né? Str. Vamos ver se é só isso. Beleza. Ele deu... Ah, tô... Até apareceu, né? Sem problema. Agora, olha só. Eu obtive o nome de gerente. Eu coloquei valor no... Eu usei o construtor, inclusive. Mas esse construtor tá vindo de onde? Se eu não tem nada aqui em gerente. Não é gerente? Eu não criei nada. Ele tá vindo da classe funcionário. Porque tem uma herança de funcionário. Então, ele tá usando o construtor da classe... Ó, ele tá usando o construtor da classe funcionário, né? E o método da classe funcionário. Inclusive, o nosso método não funcionou. Nós vamos ter que ver... Eu vou ter que repensar o meu método aí. Que eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Eu tenho alguma coisa ali que não ficou muito correta. Mas eu vou pensar nesse método aqui. Mas funciona mais ou menos assim. Depois eu vou ajeitar ele e a gente... Eu vou... Inclusive, eu vou até mandar mostrar... Mostrar isso pra gente dar depois... Pra mim consertar esse método depois, tá? Deixa eu ver aqui. Data atual. Beleza. Depois eu vou executar novamente e depois eu vou achar esse erro. Não vou achar aqui durante o vídeo, porque pode ser que demore eu achar esse erro, né? Opa! Isso aqui não é isso que eu quero, né? Esse aqui. Eu vou executar. Então, vocês viram que... Ficou os valores aqui. Esse daqui que tá errado, né? Esse primeiro aqui não ficou correto. 1985. Ah, tá. Eu já entendi. Na verdade, ele pegou tudo ao contrário, né? Não é pra ser tudo ao contrário. É pra ser o ano... Né? E aqui também precisaria do 0,5 aqui. Ele tá tirando o 0. Depois eu tenho que arrumar isso aqui. Mas, sem problema. Depois eu vou ajeitar isso aqui, tá? Eu preciso do 0. Eu não preciso... Eu não posso tirar o 0 na hora da conversão do número. Eu tenho que primeiro fazer a inversão, depois fazer... Depois transformar pra inteiro, né? Que aqui não tire o 0. Eu não posso tirar o 0 ali. Beleza. Mas, vamos lá. Então, o que que foi feito, então? Né? Na verdade, o que eu queria mostrar pra vocês é que eu criei um objeto da classe gerente. Ele não existia nada. Ele só existe esse construtor. Ele só existe esse método, né? Ou seja, ele só existe chamando o método, né? Pra obter o nome e o método de calcular a idade. Porque ele tem uma importação como funcionário. Então, aí sim funciona a importação, né? Quando eu tenho, eu posso chamar esses métodos aqui. Mas, eu tenho outros elementos, né? Eu posso ter outros atributos. Eu quero, inclusive, fazer um teste com esses slots. Não sei se vai funcionar os slots quando eu tenho herança, né? Eu tenho que fazer esse teste aqui. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui que o gerente tem, além dos elementos lá. Que eu, provavelmente, vou ter que colocar eles aqui. Ele tem projeto também. Projeto. Beleza? Então, vamos criar aqui um property pra ele. Opa. Opa, tá errando tudo aqui. Deixa eu achar aqui o meu property, pessoal. Beleza. Property. Opa, o projeto, né? Return self.projeto. Ok. Beleza. E o arroba projeto com setter, né? Vem o def.projeto. Self.projeto, né? Self.projeto. Recebe o projeto. Ok. E o construtor, né? Então, beleza. Eu tenho aqui, né? De elementos. Quando eu vou falar sobre a sua escrita, né? Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o nosso construtor. Então, olha só. Quando eu crio um construtor, é uma das coisas que a gente vai ver, né? Pra criar o construtor aqui. Quando eu crio um construtor, eu crio um init, né? Quando eu crio um init. E coloco assim que ele vai receber projeto. E coloco assim que self.projeto recebe projeto. Então, eu sobrescrevi o construtor da classe funcionária. Agora, se eu fizer o teste lá, vai me dar um erro. Quer ver? Deixa eu tentar rodar aqui. Ó, ele disse que o init tem dois argumentos, né? Só que ele pede quatro, né? Na verdade, lá ele tá falando que o meu tem dois. E ele tá... Eu tô passando quatro. Então, não é possível, né? Ele pegar isso. Na verdade, o gerente agora só tem um comum. Só precisa passar o projeto, né? E no... Por que que ele fala isso? Porque eu tenho herança. Então, ele precisa... Quando eu faço isso, ele sobrescreve. Pra que eu... Pra que funcione, eu preciso também passar os parâmetros pro elemento, pra classe pai também. Então, o que que eu preciso lá? Na classe pai, eu tenho nome, dato de nascimento, salário. E agora sim, além desses elementos, eu tenho o projeto. Inclusive, eu deixei os elementos todos opcionais, né? Então, eu posso até colocar isso aqui como opcionais. Dessa forma, eu deixo os elementos opcionais. Inclusive, projeto, se eu quiser deixar, né? Deixo como opcional. Então, agora eu tenho como fazer os elementos aí que eu preciso. Será que vai funcionar com os slots desse jeito? Vamos testar aqui, né? Então, ó. Passei, né? Agora sim, eu passo todos os elementos. E aí... Só que não vai funcionar ainda. Por quê? Porque eu não repassei os parâmetros pra... Pra classe... Pra superclasse. Superclasse. Então, como que eu faço pra passar pra superclasse? Olha só. Eu tenho... Até há pouco tempo, eu tinha a seguinte forma de fazer. Superclasse é funcionário. Então, eu vou colocar assim, ó. Funcionário. Ponto. Init. E passaria os parâmetros aqui do funcionário. Por exemplo, nome, nas e salário. Beleza? Então, isso era suficiente pra resolver o problema. Ok? Ainda tem gente que ensina assim, né? Não tem problema. Pode funcionar assim. Assim vai funcionar. Vamos ver se realmente funciona. Inclusive, ele pede projeto, só que o projeto tá como opcional. Então, ele vai funcionar. Então, vamos testar. Vamos executar. Deu erro ainda. Vamos ver o porquê, né? Str.Object não tem atributo nome. SelfNome igual nome. Eu acredito que possa ser por causa dos nossos slots aqui, né? Pode ser que é por causa dos slots. Então, vamos fazer... Vamos pegar os atributos aqui que eu tenho no slot também. Vamos ver se é isso que é o problema, né? Vamos ver se é isso. Vamos lá no teste de novo. Vamos rodar. Ainda não, né? Então, não é esse o problema, não. Tá. Só, na realidade, era pra funcionar assim. Eu acredito... Pode ser que seja por causa dos slots, ou alguma atualização que já teve, né? Do Python. Só que não funcionou, né? Eu tentei achar o erro aqui e não consegui. A única coisa que eu sei é que funciona da maneira correta, digamos assim, na maneira mais moderna, da maneira como o Python 3 trabalha. Que é assim. Coloca no super, né? Super. E coloca o método, chama o método. Esse super aqui é o método que vai fazer a referência à classe funcionária, que é a classe pai ou super classe da classe gerente. E aí ele chama o método init e passa os atributos pra lá, né? Se eu quiser colocar o projeto, né? Projeto a mais, eu posso colocar do jeito que eu estou colocando aqui. Feito isso, eu vou testar aqui. Ó, vocês vão ver que funciona. Não tá funcionando o nosso método lá, vou ajeitar aquele método lá. Um pouquinho eu vou ajeitar, pra ver se funciona, né? E aí nós vamos então agora... Agora é importante, na verdade, né? Que eu mostro pra vocês como que eu vou sobrescrever o método, né? Eu vou ter que passar os parâmetros da super classe pra lá. Então eu preciso passar o nome, o nascimento e o salário pra lá, né? Que é o que ele exige no construtor dele aqui, né? Aqui eu tenho meu construtor e esse construtor pede o nome, nascimento e salário. Aqui na classe filha eu vou passar esses parâmetros pra lá, ok? Então, outra classe, mesma coisa. Vou mandar um new python file. Vou colocar o nome de programador, né? Programador, minúsculo. Programador, beleza. E aqui vem, ó, class programador. Opa. E ele vai herdar de funcionário, certo? Vai vir uma herança aí. Ele vai dar o errinho, né? A gente pode fazer manualmente o nosso import. Importar a classe aqui que eu vou precisar. Beleza. Então, feito isso, né? O mesmo processo do outro lá, né? Vou definir aqui os slots. Vou colocar, né lá, em linguagem. Vou colocar aqui, eu vou criar logo o meu construtor, Embora eu não tenha feito ainda o propércio pro linguagem, né? Então, defunit. Eu vou pegar o que que eu vou precisar? Vou precisar do nome pra passar lá pro funcionário, né? Nome, nasce, né? Data de nascimento, salário. E se eu quiser passar a linguagem, né? A linguagem de programação do programador, eu posso colocar aqui. Se eu quiser deixar assim, eu deixo como obrigatório. Se eu quiser colocar como opcional, eu vou colocar, né? Iniciando aqui a variável pra que ele fique dessa forma. Beleza. Vou fazer a mesma coisa, ó. Super.init. E vou pegar o nome, nasce, opa, nasce, salário. Vou passar pra lá, né? Pro super, pro postrutor do super. E vou colocar aqui, ó. Self. Ponto. Linguagem. Vai receber a linguagem que tá chegando, né? Que a pessoa vai informar no construtor ali. Beleza. Linguagem que eu deixei ali, né? Acho que tá dando errinho. Beleza. Arrumei. Agora eu vou colocar o property. Property. Def. Linguagem. Retorno. Self. Linguagem. E o... Arroba. Linguagem. Ponto. Seter. Def. Linguagem. Self. Linguagem. Né? Relato aqui que é self. Linguagem. Então fizemos a mesma coisa para o nosso programador que também é funcionário, se fizer um teste lá é óbvio que ele vai criar, então para mim também um funcionário, um erro porque eu preciso importar, então programador import programador, beleza, agora para o erro, aí vou passar o nome aqui né, o Beltrano, data de nascimento, vamos colocar aqui que ele vai ser de 25 do 12, opa, vou colocar no formato né, de 12 de 1998, beleza, então passamos os parâmetros, salário né, salário do coitado do programador aqui né, vou colocar aqui, 254, 65, opa, 65, pronto, pronto, se quiser passar a linguagem né, HP, vou colocar aqui né, Python ganha mais né, vamos lá né, então beleza, fizemos aí, agora é só mostrar, um print, p.nome né, mais, vou colocar um barra nzinho aqui, mais, p ponto, ah tá, vamos colocar um barra nzinho aqui, vamos colocar um barra nzinho aqui, e vamos colocar aqui então né, p.nome, vou colocar um barra n para dar quebra de linha, p.calcularidade, eu vou colocar aqui, p.buco mais método, é mais, peço , não, preciso do mais más né, rune, p.linguagem, na parte de modo, beleza, vamos executar, ok, demorou, 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 aí, barra nzinho aqui, agora temos uma O Windows não podia deixar na mão sem dar uma travada, o meu paixar me deu uma travadinha aí. Vou dar uma pausazinha para a gente poder não ficar perdendo tempo, então depois destravado aí funcionou, aqui ó, Beltrano, idade tá errada e linguagem, então apareceu tudinho aí como a gente programou, foi pensado. Beleza, então, vocês puderam ver que aqui o funcionário, esse processo que a gente tá falando aqui de passar o construtor, de fazer o construtor, isso aqui pessoal já é parte do princípio do polimorfismo, onde a gente pode ter construtores diferentes nas classes filhas, ou seja, é o mesmo método só que fazendo coisas diferentes, tem uma sobrescrita aqui do construtor, a gente tá sobrescrevendo o construtor. Então nós vamos ver então agora com mais princípios do polimorfismo, que é a sobrescrita de métodos, né? Eu posso sobrescrever métodos, vai funcionar de uma forma diferente em uma classe filha e na outra não, ok? Então, vamos ver então como que a gente vai fazer isso. Só pra não deixar erro então, eu arrumei aquele método de calcular a idade, vou mostrar pra vocês aqui então como ficou, explicar ele rapidinho aqui, não vai perder muito tempo, né? Então o que que acontece aqui? Na verdade eu preciso pegar o ano, por exemplo, 1990, em seguida o mês, 01, 02, 03, até o 12, né? E em seguida o dia, tudo junto, como se fosse um número só, ok? Então, como que eu fiz isso aqui? Eu peguei então a data que foi passada pra mim de nascimento, usei o método split, que vai transformar isso numa lista, então onde tiver barra ele vai ser a divisão, a divisão da string, né? E aí vai ser uma parte da string que vai ser separada através dessa barra, né? Então a pessoa colocou lá 01, barra do 10, barra de 1990. Então vai, vai, no lugar que tiver barra ele vai dividir, então o 01 vai ficar na primeira casa da lista, né? O 10 vai ficar na segunda e o 1990 na terceira casa da lista. Feito isso, aí eu vou fazer o que que eu vou estar pegando, estou concatenando aqui esses números, né? Eles são strings, na verdade, são números, mas na verdade foi passada como string, então ele vai ser um, são strings, né? São números em formato de string. Então eu pego o índice 2 dessa lista, que é o ano, né? O índice 1 da lista é o mês e o índice 0 é o dia. Concateno isso, convertei para inteiro e armazenei nessa variável, ok? Aí eu deixei de usar o dateTime, estou usando o date apenas, olha só, eu mudei aqui a importe, né? DateTime, eu deixo dateTime. Do módulo dateTime eu estou importando apenas date, não estou importando dateTime mais. Então aqui, é mais fácil de pegar, porque esse date.today, ele pega o dia de hoje, só que assim, ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Mesmo formato lá do MySQL, né? Que é o formato ASCII. Aí, né? Como ele pegou dessa forma, eu mandei, convertei isso em lista também, onde tiver, onde tivesse o tracinho, ele dividisse a minha lista pra mim. Então eu converti para string hoje, né? Porque ele retorna uma data, então, pra converter para string eu coloco na str e ao mesmo tempo já mando dividir essa string pra se transformar ela numa lista e armazeno nessa variável. Agora, usando a mesma variável, estou convertendo para inteiro e agora eu estou pegando a data atual no índice 0, que é o ano, a data atual no índice 1, que é o mês e a data atual no índice 2, que é o dia, né? Então vai ficar nesse formato aqui, supondo que a pessoa tenha formado lá 1 do 4, a data de nascimento dele. Vamos supor que ele formou assim, ó, 1 do 10 de 1990, então no nascimento índice lá vai ficar assim, ó, 1 do 9, 9, 0, né? 1 do 10, 0, 1, vai ficar desse jeito ali, esse número, ok? E se tivesse informado a data de hoje, por exemplo, ficaria assim, ó, 2020, né? 0, 5, 14, certo? Então ficaria esse número aqui. Beleza? Aí o que foi feito aqui, então? Aí depois de que feito isso, eu estou mandando arredondar para baixo, pegando a data atual, que é o 2020, tal, 2020, 0, 5, 14, menos a data de nascimento invertida e convertida lá para a string, né? Convertida inteira no final, aquele numerão que deu lá, divido isso por 10 mil, dá a data de nascimento exata, certo? Então vamos executar aqui para a gente ver, ó, executar. Aqui ficou fulano, 34 anos, depois vocês podem fazer o teste aí e ver se dá 34, acredito que vai dar 34 certinho. E Beltrano, 21 anos, né? Passou em 98, tem 21 anos. Vai fazer 22 aí no final do ano, né? Então é isso, então funcionou corretamente. Agora vamos falar então sobre essa subscrita, né, de métodos que nós falamos anteriormente. Então aqui no tempo funcionário, vamos supor que eu tivesse, né, eu já terminei aqui na verdade esse exemplo de herança aqui, né? Mas como nós estamos falando de polimorfismo agora, então vamos supor que aqui, em funcionário, eu tenho um método para dar um abono salarial para o cara, né, para dar e retornar um abono salarial para ele. Então, vamos supor que eu queria fazer assim, ó, def abono, né, eu não vou pegar dado externo e eu vou dizer sim para ele aqui, ó, vou retornar o self salário vezes, vamos supor que eu queira eu queira dar, no geral, né, no geral para os meus funcionários, eu queira dar 10% de abono para ele. Então eu coloco 10, opa, 10%, né? Então isso aqui, ou pegaria 0,10, também a mesma coisa. Beleza, então vai retornar 10% do salário. Ok, então esse é o abono, o abono padrão para todos os funcionários, ok? Mas vamos supor que o programador gerente, eu quero dar uma bônus melhor, né? O programador trabalhou muito, né, e o gerente também e tal, então eu quero dar 20% para o programador e 15% para o gerente. Beleza, então, só que quando eu tenho esse, é, quando ele herda, né, então se eu mandasse mostrar aqui o abono do gerente, por exemplo, aqui no meu teste, né, vamos supor que eu queira mostrar aqui o abono do gerente também, então print, ponto, no print, né, g.abono, né, ele vai retornar o abono, então ele mostraria para mim 10%, e o programador também da mesma forma. Se eu mandasse mostrar aqui o abono do programador, então print, ponto, abono, né, então vai mostrar o abono do programador. Eu vou executar isso aqui, vocês vão ver que ele vai dar, ó, no gerente ele trouxe que vai, que deu 568 reais e 75, né, eu vou formatar, né, eu vou formatar, né, o número lá, vocês já viram na minha outra aula, vamos deixar, né, e no meu programador ele deu 255 reais para a gente 6, ou seja, o, foi exatamente o 10%, né, no caso, né, deu 10% para cada um, então primeiro eu falei que era 5.687, 54, né, e ele deu, então, 568, né, então deu 10%. Mas eu quero que essas duas classes sejam diferentes, os outros funcionários também quero dar 10%, mas para isso eu quero dar 15% para o, né, 15% para o gerente e 20% para o funcionário. Então, como que eu faria, né, eu quero dar 5% a mais, digamos assim, vamos pô, eu quero dar 5% a mais para o gerente, além, né, do abono normal, e queira dar 10% a mais para o programador. Então, como que eu faria isso? Olha só, vamos lá na classe gerente, aí, a classe gerente, ele herdou, obviamente, o método abono da superclasse, já vimos isso anteriormente, mas eu quero mudar o método, como que eu faço? Eu posso mudar ele aqui na classe gerente, então, tem que ser sobrescrito de método, que é uma forma, um polimorfismo, ou seja, na classe filha, o método abono vai funcionar diferente da classe, da superclasse, ou da classe pai. Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, é, vou colocar o def, né, o nome da classe é abono, certo, abono, note que quando eu coloquei aqui, aparece esse sinalzinho azul, se eu parar o mouse aqui em cima, no pai charme aqui, ele vai falar assim, ó, ó, método sobrescrito, né, overhead em funcionário, ou seja, o método está sendo sobrescrito, sobrescrevendo o método da classe funcionário, né, então, é isso que nós queremos mesmo, queremos sobrescrever. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu quero dar 10%, né, além, né, do, do... Eu quero dar 5% a mais, né, aqui no meu, no meu, no meu funcionário aqui, né, no caso. Então, na verdade, não vai ser 5% em cima do salário, mais os 10%, né, estou falando igual a Diogo aqui, cara, mas vamos lá. Eu quero dar 5% a mais, eu estou querendo ver uma forma de usar o método lá da outra classe, para vocês verem como chamar o método da superclasse aqui, né. Então, além do abono, eu quero, né, eu quero, ó, sobrescrever, colocar, então, eu vou colocar mais 5% em cima daquele abono, então, né, Então, ó, super ponto abono, né, eu vou, então, fazer o que aqui? Eu vou retornar superabono, né, ou seja, chamo a superclasse, chamando o método abono da superclasse, mais... Mais... 5% em cima do salário dele, então, né. Então, vamos ver aqui, vamos ver como é que eu faria isso aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou mandar o seguinte, vou colocar aqui... Eu posso chamar o método... Eu posso chamar o salário aqui, é o meu salário, através do self, tá. Eu posso chamar do super e do self. Mas no super é melhor, porque quando eu chamo através do super, eu chamo, eu só preciso alterar lá no super, né, quando eu faço aqui no self, eu tenho que, às vezes, alterar no self também futuramente. Mas vamos fazer dessa forma aqui hoje. Então, vezes... Vamos colocar aqui... 5%, então, eu vou colocar aqui 0.05, né, vezes 0.05, né, vezes 0.05, certo? Então, a multiplicação e a divisão vai vir primeiro, né, depois nós somos, subtração, então eu acho que aqui é suficiente para dar certo isso, né. Então, eu acabei de fazer o quê? Eu sobrescrevi o método abono, o mesmo nome do método, né. Então, agora eu estou chamando o método da superclasse, que é esse método abono aqui, né, que já traz um cálculo para mim, né, e estou mandando ele, além disso, acrescentar mais 5% do salário do meu gerente aqui, ok? Se eu quisesse colocar super salário também, poderia, tá. Vamos deixar dessa forma, vamos fazer funcionário agora. Eu posso fazer, eu vou até copiar isso aqui, né, para a gente adiantar aí, mas o nosso tempo já foi bem ocupado, né. Então, vamos agora no nosso programador. Não sei por que ele está fechado, mas vamos lá. Programador. Vamos aqui. Vou, ao invés de 5%, vai ser 10% a mais, né. Beleza, então, ó. Venho aqui agora no meu teste, eu vou mostrar então para vocês que agora mudou. Vocês viram que era 10%, né. Então, vamos atualizar aqui, vamos executar isso aqui. Olha só, deu um erro. Opa! Vamos ver aqui o que acontece aqui. Não pode... É, múltipla sequência... Sequência múltipla... Do tipo float, non-type, non-int... Ok, né, novidades aí do Python, mais uma novidade aí do Python, né. Então, ele não teve como calcular. Vamos ver se é alguma coisa assim, porque às vezes pode ser... separar isso, né, vamos ver se pode ser isso, né. Talvez, embora que não era para ter problema disso, né. Mas vamos ver se pode ser isso, não, mesma coisa, né. Ainda deu um errinho ainda. Ele aparece algumas coisas, mas está dando erro. E na hora de chamar o abono ali, ele está reclamando aqui que não... Múltipla sequência múltipla, não pode... Através do non-int, o type do tipo float. Beleza, vamos calcular por parte, para ver se é isso, não. Vamos calcular por parte, vamos pegar, vamos somar. Vamos fazer um processo de calcular antes, né. Vamos colocar assim, extra. Igual, vamos fazer o processo aqui, então. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Um pouquinho mais extra, né. Vamos ver se por parte, fazendo como o jack, né, se ele vai funcionar. Extra. Manual, opa. Um, dez. Vamos ver se como, como o jack ele vai funcionar. Agora que não faz muito sentido, mas vamos lá, né. Vamos tentar, né. É, realmente, mesmo assim, ele não está dando certo. Talvez, self-solar, talvez seja... Vamos tentar, então, super, né. Vamos tentar, o super, então. Acredito que seja também não, tá, pessoal. Eu acho que vou ter que dar uma pausazinha para ele achar esse erro aí. Dei o erro do mesmo jeito, né. Tá, de qualquer forma, ele está falando que não está dando certo. Vou tentar achar aqui, então. Já, já, volto aí com você. Dá uma pausazinha. Só o erro, então, está no erro de preguiçoso, né. Consegui encontrar o erro aqui. E, na verdade, ele está bem aqui, né. Na classe funcionária, na hora que a gente foi fazer o processo de criar os propéticos e os setter, né. O estado do Marcos, né. Deixou, acabou deixando o nome ponto setter aqui no salário ponto setter. Então, salário ponto setter aqui. Tá, isso aqui que estava fazendo dar aquele erro lá. Acredito que sim, né. Então, pelo jeito. Então, aqui no funcionário, no setter salário, eu acabei deixando o nome, é, nome ponto setter. Então, por isso que deu aquele erro todo lá. Vamos ver, então, se é isso. Vamos executar. Beleza, agora, então, funcionou, né. Então, tinha funcionado anteriormente. Eu não sei nem porquê, né. Na verdade, eu nem estou funcionando a primeira vez. Mas, aqui, agora, funcionou. Então, ó. Ó, 15%, né. Não sei se realmente dá isso. Deixa eu ver. 10% dali, 568. Mais 5 ou mais 200 e... 280 e alguma coisa. É isso mesmo, né. Acredito que vai dar esse resultado aqui. Depois a gente, né, vai arredondar, pode arredondar isso aqui e tal. Vou fazer um processo de arredondamento pra tirar isso daqui, né. Então, colocar a formatação na hora de mostrar os dados. E aqui, 20%, né. 20% ficou aqui em cima. Então, 255 vezes, né. Vezes 2, né. 20%. Então, daria 510, 93. Então, é exatamente isso, né. Aconteceu aí. Beleza, pessoal. Vocês viram, então, né. Que aqui, o processo de sobrescrita de método vai funcionar assim. Coloca, simplesmente, o mesmo nome do método da classe pai, né. Nesse caso, e ele vai fazer o tal processo de sobrescrita de método, né. Então, isso é um dos princípios do polimorfismo, né. Então, quer dizer, o método abono, ele funciona de um jeito no gerente, funciona de outra maneira no programador. E poderia funcionar de uma outra maneira, em outra classe, filha da classe funcionária. Se eu chamasse apenas o funcionário, né. Então, ele teria um abono de 10%, como nós definimos no nosso método de abono aqui, né. Então, assim que vai funcionar aí o nosso polimorfismo. Pessoal, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, né. Nosso tempo já foi bem, já é extenso no nosso vídeo. Então, eu tinha que falar bastante coisa aí, na verdade, né. Então, faz parte, né, da herança do polimorfismo, né. E aí, nossas aulas estão poucas aí pra terminar. Então, eu preciso que vocês entendam esses conceitos que são importantes, né. São os conceitos fundamentais, nós já passamos por todos. Agora, é só mesmo dar uns ajustes e falar sobre algumas coisas importantes que a programação agora é ligando com o bão de dados. Eu vou, né, nas próximas aulas de bão de dados aí, eu vou estar fundindo, né. Fundindo aí as duas disciplinas, ok. Então, nós vamos utilizar já o Python pra entender a linguagem de DML, né. De manipulação dos dados através do Python, já usando a linguagem SQL, né. Nós vamos fazer esse processo. Então, bom trabalho aí nas resoluções das atividades. E muito obrigado aí por assistir a nossa aula. E aí E aí E aí